Equipe da TV Cidade aqui no Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E olha só, nós vamos mostrar a partir de agora as ofertas da semana, tá? E quem vai estar trazendo essa grande novidade aqui para os nossos telespectadores é o vendedor Antônio, que a partir de agora vai estar apresentando todos esses produtos que estão em promoção durante essa semana, Antônio. É isso aí, Carlos. Atenção você que está ligado na programação da TV Cidade. Temos o ofertão Paraíba, a oferta da semana Paraíba. Vamos conferir. Veja só, esse fogão quatro bocas, fogão Esmaltec quatro bocas, forno autolimpante, fácil, prático de limpar. Veja só, atenção você dona de casa que está precisando de um fogão. Atenção, não é qualquer fogão, é da marca Esmaltec, pessoal. Excelente mesmo, o fogão é bonito, vai caber perfeitamente na sua cozinha. Vamos falar no preço? Pode focar no preço. Veja só, mensais de R$ 37,00, pessoal. Mensais de R$ 37,00. Está barato mesmo o valor da parcela. Ou a vista R$ 369,90. Então você que está precisando de um fogão, é a oportunidade agora de renovar o seu fogão. Venha para o Armazém Paraíba. Continua a promoção na área da cozinha. Veja só, forno Panasonic. Forno Panasonic, 21 litros. Você aí que anda com tempo corrido, que tem pouco tempo, esse aqui é excelente para você esquentar aí sua comida. Ou preparar mesmo, fazer aquele da sua refeição de sua preferência. Forno Panasonic, não é qualquer forno. 21 litros, bastante espaço. Todas as programações do painel aqui, vai ter tudo mesmo para você. Então, venha para o Armazém Paraíba. Vamos focar no preço. Mensais de R$ 36,40 ou R$ 363,90 à vista. Tem mais ofertas. Me acompanhe, por favor, meu amigo. Tem promoção e mais na loja. Toda loja em promoção. Então você que está em casa, não pode perder. Veja só, vamos ver essa promoção. Lavadora, Electrolux, 8,5 kg, pessoal. Lava a roupa, ela troce, ela faz todos os processos. Aqui a roupa já sai quase seca, já quase no ponto de você vestir. Então, se você está precisando de uma lavadora, essa aqui está excelente. Veja só o valorzinho da parcela. Mensais de R$ 129,90 ou R$ 1.299,90. Pessoal, ela não é tanquinho, ela é uma lavadora mesmo. Ela lava, enche a água e troce já a roupa. A roupa sai quase seca, já no ponto de você vestir. Tem todas as programações. Veja só o painel, 8,5 kg. Cabe muita roupa mesmo. Temos mais oferta. Veja só, esse refrigerador Electrolux. 240 litros. Veja só. Vou abrir ele aqui para você ver. Electrolux, pessoal, não é qualquer refrigerador. Electrolux é excelente. Consumo de energia a ar, vai economizar sua energia. Então, você que está querendo aproveitar, essa é a oportunidade de você renovar o refrigerador da sua cozinha. Veja só o valorzinho da parcela. Mensais de R$ 131,90 ou R$ 1.319,90 à vista. Então, o preço está barato mesmo, de verdade. É o ofertão do Armazém Paraíba, o ofertão da semana. Então, é somente essa semana esse preço. Começou hoje na quinta e vai até sábado. Você não comprou no Armazém Paraíba? Traga seus documentos, identidade, CPF. Você já vai sair com seu cartão Paraíba feito e com suas compras feitas. Facilitamos suas compras em todos os cartões. Cartão Paraíba, Visa, Master e no nosso crediário. Venha para o Armazém Paraíba aproveitar o ofertão da semana. Paraíba, Visa, Master e no nosso crediário.